Salve, salve família MVVC! Eu sou o Zé, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Verdão MVVC. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola, vamos falar um pouquinho sobre o Abel e também sobre o Neto. Uma polêmica do Neto de falar de alguns jogadores da seleção brasileira. Posturas que os jogadores não têm e algumas posturas que o jogador do Palmeiras tem. Aqui, para falar do mercado da bola, eu estou aqui para falar do Danilo, que provavelmente vai ter uma investida do Arsenal. E o Palmeiras espera que receba a proposta acima de 20 milhões de euros. E essa proposta vai chegar à mesa do Palmeiras, segundo informações, o principal time que está da Europa atrás do Danilo é o Arsenal. Então, vamos ter novidades nas próximas semanas aí. Outra novidade também é o Máximo Peroni, que o Palmeiras está atrás do Vélez, 19 anos de idade. É bem o perfil do Palmeiras. E o Vélez está pedindo 10 milhões de euros por esse jogador. Exatamente para suprir a necessidade do Danilo, que o Palmeiras já sabe que vai perder esse jogador. Provavelmente, nas próximas semanas aí nós vamos ter novidade relacionada a isso. E eu espero que o Palmeiras saiba ir ao mercado e trazer um jogador à altura do Danilo. Principalmente na posição que a gente sabe que é uma posição muito interessante. Principalmente para o meio campo do Abel funcionar. Ele precisa muito de um jogador ali que ele possa confiar para que o time do Palmeiras funcione exatamente da forma como ele quer. Um jogador que o Palmeiras acha interessante para a posição do Danilo é o Máximo Peroni. Segundo informações, o Palmeiras já está tentando alguma aproximação ao staff desse jogador para poder trazê-lo. Ele custa 10 milhões de euros, ele é do Vélez, 19 anos de idade, é mais ou menos o perfil que realmente a diretoria do Palmeiras busca. E se principalmente, se perdermos o Danilo, ele é um jogador interessante para a posição. Até mesmo porque o time do Abel precisa de um jogador ali que ele possa confiar para poder funcionar da forma como o Abel gosta. Principalmente no meio de campo, né? A gente sabe que as jogadas são muito bem trabalhadas ali. E o Abel quer um jogador realmente que possa suprir a necessidade do Danilo, né? Falando um pouquinho sobre o Neto, fiquem com o vídeo dele e depois, logo em seguida, nós vamos comentar sobre o Abel Ferreira, o Gendeman. Coloca o Dudu treinando aí. Olha aí, esse cara aqui que está em duas Copas. Parabéns, Tite, para você oportunizar o Tyson. Parabéns, Tite, de você levar o Rafinha para o Barcelona. Já está mandando ele embora. Esse rapaz aí, eu nem conheço ele. Nunca vi. Eu só sei que eu gosto dele. Eu só sei que ele é um dos melhores jogadores do Braís há cinco anos. Ele é um dos melhores atacantes. Se reinventou o Veloso, o Sols e o Batistinha, depois dos problemas que teve, e que não foi ele, diga-se de passagem. E aí ele foi para o Arábia, o Emirado dos Árabes, fez 25 gols, voltou, meio não sei o quê, começou a marcar, começou a jogar para o time, se transformou no maior ídolo da história do Palmeiras. E ele está treinando com a roupa do Palmeiras. Está treinando. E o Tite, e aonde está o Rafinha? Aonde estão os caras que jogaram sem o Fred? O Neymar, festa. Pôquer. O raio que o parta. E o Ronaldo comendo pepita de ouro. E aí, o cocô é igual, que vai para a mesma fossa. Falando desse próximo vídeo do Abel, dispensa comentários. É um técnico que ele não gosta de receber os louros apenas para ele. Ele divide a qualidade, ele divide o reconhecimento e o ganho com os seus jogadores, com a comissão técnica, com todo o clube. Não é um jogador egocêntrico. Realmente é um técnico totalmente diferente. Se liga aí no vídeo. Por trás deste prémio está um clube, estão adeptos, estão torcedores. Está uma estrutura que me ajuda de forma incondicional. Está uma equipe técnica que trabalha comigo. Os meus treinadores são gente de uma capacidade e de um caráter enorme. E sem dúvida, porque não diz ele, porque é verdade. Há os grandes protagonistas que são os jogadores. Eu te costumo dizer que o treinador dá as coordenadas, mas quem não faz são realmente os jogadores. E como te disse, de forma também muito especial e carinhosa, gostaria também de partilhar isto com esta gente e com os nossos jogadores.